E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da UERJ do ano de 2024, primeiro exemplo de qualificação, que fala para a gente o seguinte. O menor intervalo de tempo medido em um laboratório ocorreu na escala de zeptossegundos e corresponde ao intervalo de tempo em que uma partícula de luz percorre a distância que se ampara os centros atômicos de uma única molécula de hidrogênio. Uma unidade de zeptossegunda equivale a 10 a menos 21 segundos. Admita que a velocidade da luz seja de 3 vezes 10⁸ metros por segundo e que a distância entre os centros atômicos de uma molécula de hidrogênio seja de 7,2 vezes 10 a menos 11. Nessas condições, no referencial da partícula de luz, o valor de Δt em zeptossegundos vale quanto? Gente, a gente quer saber o intervalo de tempo e ele deu o valor da velocidade da luz para a gente e o deslocamento. Para isso, a gente só precisa utilizar a expressão da velocidade média dada por Δs sobre Δt. Com isso, observa o seguinte. O valor da velocidade vale 3 vezes 10⁸. Eu vou substituir aqui. O valor do Δs vale 7,2 vezes 10⁻¹. E com isso, a gente vai encontrar o intervalo de tempo. O intervalo de tempo está dividindo. Vou passar ele para o lado esquerdo multiplicando. Com isso, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 3 vezes 10⁸ vezes Δt, que é o que a gente quer saber. E isso tem que ser igual a 7,2 vezes 10⁻¹. Agora, eu vou pegar esse 3 vezes 10⁸, que está multiplicando, e passar para o outro lado, dividindo. Com isso, a gente tem que o Δt vai ser 7,2 vezes 10⁻¹ sobre 3 vezes 10⁸. Agora, o que a gente tem que se preocupar em fazer? A gente tem que se preocupar em fazer essa divisão. Só que, para isso, eu vou fazer o seguinte. Observa que os números, os resultados, eles estão como 120, 180, 240 e 320. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar esse carinha aqui, o 7,2, por 100. E se eu faço isso no numerador, eu tenho que fazer a mesma coisa no denominador. De modo que eu tenha 7,2 vezes 100, vezes 10⁻¹, divididos por 3 vezes 10⁸, vezes 100. Ah, Luiz, agora corta 100 com 100? Claro que não, senão não precisava ter feito isso, né? E aí, olha o que a gente vai fazer. Eu vou multiplicar 7,2 com 100. A gente vai chegar em 720. Então, o nosso Δt vai ser 720 vezes 10⁻¹, e isso vai ser dividido. Olha, observa que a gente tem 10⁸ com 100. 100 é a mesma coisa que 10², então aqui a gente tem 10⁸ com 10². Centrado, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, aqui vai ficar 10, e aqui vai ficar 3, né? Porque você não mexeu no 3. E vamos lá, agora tem que dividir 720 por 3. Fazendo essa divisão, a gente vai encontrar 240. 10⁻¹⁰, dividido por 10⁻¹⁰, a gente repete a base e diminui os expoentes, o de cima menos o de baixo. Então, a gente vai encontrar aí, ó, 240 vezes 10⁻¹⁰ segundos. A questão informa para a gente que 10⁻¹⁰ segundos é o que ele chama lá de zepto-segundo, que eu vou botar zs, beleza? Então, a gente encontrou aí 240 zs. Luiz, mas é zs mesmo, não tenho a menor ideia, pode ser z maiúsculo, enfim, não importa. Isso aqui são 240 zepto-segundos, porque ele falou que 10⁻¹⁰ segundos é um zepto-segundo. Com isso, o gabarito vai ser justamente a letra C, e a gente vai ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!